Hoje é 6 de junho. No domingo, 9 de junho, aniversário do nosso querido Jande Freitas. As comemorações serão familiares, mas nós, Bob e eu, iremos comemorar com ele, fazendo de novo um programa no Rio de Janeiro. Eu estou transmitindo para vocês diretamente de Madrid. Portanto, aqui são 5 da tarde. Espero que a internet aqui, que eu estou em uma pequena pensão aqui no centro de Madrid, não fale. Com alegria enorme, eu vou dar meus cumprimentos. Falei a pouco com ele. Meu queridíssimo amigo, mas no domingo eu te ligo, você não escapa disso, não. Jânio Freitas, querido amigo, como vai vocês? Estou bem, sim. Bem não diria, mas vou indo sem maior novidade. E com frio, que é uma injustiça da natureza. Onde há mar, lagos, grandes, importantes, não devia fazer frio, não é? É injusto isso. Você olha o mar maravilhoso, sem pedras, areia branca, uma beleza. Está sacanado, sem pedras. Pois é, e ali diretamente de São Paulo, Bob Fernandes, que parece que ele teve algum problema com a internet. Rapaz, isso é negócio de atrasar a conta, não dá isso. E ele teve que se omisear, Bob, na casa de uma amiga, de onde ele está transmitindo o programa. Um abraço, Bob. Seja bem-vindo, depois de suas férias, se pirulitou, deixou o Jânio e eu aqui trabalhando. Muito bem, seja bem-vindo. Que férias. Fui a Cocorobó dar um rolê e estou na casa da minha querida amiga Márcia Cunha, que é diretora do ICL. Porque assim, já vivo, simplesmente deu um apagão em casa hoje, né? Então sai correndo e cá estou. Um abraço já antecipado para o nosso aniversariante do domingo, sobre que vai ter banquete, baile de noite, não é isso, Mário? É, segundo ele. Agora, eu não sabia que em Cocorobó, onde você estava, você falava francês. É engraçado, mudou, o mundo está mudando demais, não é, Bob? Por que Salvador não tem o terminal da França? Em qualquer lugar pode ter, cara. É, pode sim, pode. E aí, nosso querido Jânio, que assunto você traz aí para começar esse trabalho? Esse começo alegre, eu preciso interromper, por causa da primeira notícia que eu li hoje, que é a pior maneira de começar um dia, dizia assim o título do Poder 360. Ataque de Israel a uma escola da ONU deixa 30 mortos. Que horror! Outra notícia dizia que os mortos são 40. Que fosse um já seria uma barbaridade atacar uma escola. Sendo 30 mortos é um horror, é uma coisa de monstro. E não acontece nada. A guerra continua, amanhã haverá outro bombardeio. De um hospital, de um asilo, de uma instituição de caridade, de uma igreja ou talvez uma mesquita. E nada vai acontecer. Se o Biden vai dizer mais uma bestiça, o Trump vai explorar isso. Os europeus vão fazer aquela cara de, ah, que pena. E nada acontecerá. É terrível mesmo, essa coisa, né, Jânio? Eu não sei. Você sabe que hoje também, há exatos 80 anos, houve a invasão da Normandia pelas tropas aliadas. Eu estava assistindo ontem um documentário sobre isso. E aí eu fico pensando, quantas pessoas morreram naquelas praias? Quantos aviões, quantos navios, quanto dinheiro, quanta coisa se faz em nome disso ou daquilo, enquanto tem gente morrendo de fome, passando miséria. Mas uma guerra como aquela, como a de Israel, essa estupidez de Israel, Rússia e Ucrânia e mais isso e mais aquilo. Mas é aquele negócio de assistir esse documentário ontem, me chocou profundamente. Você vê tantas pessoas, e eu fico sem entender como é que um soldado desse tem ânimo para entrar numa guerra dessa, sabendo que é a chance dele sobreviver a mim, não que ele vai ter que matar a gente. como é que se reúne tantos bilhões de dólares, para enfrentar uma máquina de guerra que gastou também outros bilhões. E no final, sempre, quando acabou a Primeira Guerra Mundial, se dizia que aquela era a guerra para não ter nenhuma. teve a segunda e agora continua tendo e a mesma coisa, e o silêncio constrangedor da humanidade, vendo os absurdos esses que se apontou aí agora, que realmente é uma coisa... Eu fico completamente perplexo em relação a isso. Eu não sei, não. A mim me dá um desânimo. Mais cedo aqui, falando antes com o Bob, ele falou um pouco sobre mudanças na humanidade. Como é que é isso aí, Bob? Por favor. Eu começo, a partir do que vocês falarem, eu começo só citando, antes de entrar nesse assunto, que a PM do SS, The Hit, ontem bateu, espancou, deu um matalhão num pipoqueiro no centro de São Paulo e jogou gás de pimenta em quem tentou protestar. É a quarta agressão da PM do SS, The Hit, em poucas semanas. No outro dia, um desses aí deu um tapa na cara de uma menina que estava no metrô sentada, toda desnorteada. Mas eu recomendo às amigas e os amigos a leitura de um texto que é de um italiano chamado Franco Berardi, também conhecido como Bifo Berardi, que é um filósofo escritor italiano que tem 74 anos. A propósito da cidade onde você está, Mário, que é Madri, teve um encontro da extrema-direita há semanas. Giorgio Almezzoni, Orbán Viatello também, Mahan Le Pen, o cara do Vox espanhol, junto à nata da extrema-direita. E o argentino também, que chegou ali. O único da América Latina. O Bolsonaro só apareceu num cartaz de protesto antifascista, um cartoon dele de bunda de fora. Foi a única coisa que apareceu do Bolsonaro. A representação dele lá foi essa. Mas o Berardi escreveu um texto chamado Brutalismo Supremacista Libertário. E o subtítulo é Dinâmica Profunda da Onda Nazista Libertária, ilustrado com um grafite que o Danilo tem aí no ponto. Danilo tem aí no ponto é um grafite gravado no muro de uma estação ferroviária, se puder até botar. Estou vendo pequena, mas é isso. É um grafite com a sombra de uma mulher, um homem, uma criança e um abúter, um urubu e italiano, a frase A raça humana faliu. É isso aí. Berardi diz o seguinte, que definições como democracia, liberalismo, fascismo, nazismo, etc., já não bastam para definir o que o mundo e o Brasil estão vivendo e são hoje. Ele diz que a dinâmica tradicional da democracia parlamentar e da luta social do pós-segundo da guerra parece ter sido superada e que em questões fundamentais, dessas que a gente está tratando agora, rearmamento, guerra e mudanças climáticas, não há mais distinção entre governo de extrema direita e um governo de centro que seguimos, aquelas que usávamos na política moderna até a pouco. Ele diz que está surgindo algo de alcance gigantesco que não pode ser reduzido, não cabe mais no chamado fascismo, é algo ainda pior. Assim, o filósofo italiano define esses seguidores aqui conhecidos como gado. a gente se refere às vezes como o gado. Diz ele, são pessoas de baixíssimo calibre intelectual que mesmo quando vencem são incapazes de encontrar os conceitos e as palavras para descrever a transformação por trás do triunfo que tiveram. Berardi nota também que as declarações dos líderes direitistas do mundo não explicam, não conseguem explicar a força de ruptura de um movimento que ninguém parece ser capaz de deter no momento. Ele se refere ao Brasil, ele faz um parênteses, ele diz o seguinte, exceções, Colômbia, Brasil e a Espanha socialista hoje podem ser vistos como aspas, bastiões da resistência humana. E daqui a pouco você vai me dizer para nós o que está acontecendo aí na Espanha. certamente o Berardi ao dizer isso ele não leva em consideração a existência do Arthur Lira do Centrão do Brasil do Apilio Nicolinha Pia Kicis Zambelli Daniel Seveira Malafaia e companhia. É isso. Agora você poderia nos dizer um pouco que algo muito importante está passando nisso que ele considera um dos bastiões que é a Espanha socialista. Pois é. Ontem, inclusive, a imprensa aqui espanhola deu um destaque fantástico ao fato de que um juiz indiciou a mulher do presidente do governo aqui, primeiro-ministro e presidente do governo que é socialista e há uma força muito grande no sentido que ele renuncia e ele marcou exatamente a audiência dela para o dia 5 de julho. É bom lembrar que no próximo domingo vai ter eleições para o parlamento europeu. E eu tenho visto também aqui na televisão vários governos pedindo que as pessoas votem e votem e não aceitem provocação da ultradireita. Você sente, inclusive, eu vi isso na Alemanha, na Itália, todos os movimentos bastante articulados e se dando uma importância muito grande tentando mobilizar eleitores. Agora, aqui no caso da Espanha, o presidente do governo aqui, ele disse que ele não vai renunciar, que ele não aceita que esse é um movimento da ultradireita e que vai continuar. Agora, o bombardeio é grande, sobretudo, você sabe, da grande medida. O mesmo método que vem sendo usado desde Lugo, no Paraguai, Evo Morales, é não usar as tropas da maneira habitual, é usar ou o parlamento ou o judiciário. A mesma forma que tem sido usada e que foi feita no Brasil. A mesma coisa que se fez no Brasil e agora tem um outro assunto que acho que você vai tratar também, que tentarão agora livrar a cara do Bolsonaro. Você me disse, isso, não é isso? Que li hoje de manhã. Eu vi isso rapidamente. Jane, você viu alguma coisa sobre isso? Seria o seguinte, que tem no parlamento, no Congresso, na Câmara dos Deputados, um projeto de lei que estava esquecido. Eu li muito rapidamente que diz que serão anuladas, se aprovadas, serão anuladas as condenações feitas a partir de delações. As delações. Seria com o objetivo, é. Seria com o objetivo de pegar as delações que foram feitas por Cid para livrar o Bolsonaro. Você viu alguma coisa disso, Jane? O que você está achando dessas coisas que a gente está é uma das hipóteses para livrar Bolsonaro e outros acusados de crime. e há também o projeto de amnistia do Puro e Simples. E é natural, eu acho natural que eles tentem essas coisas, né? que no final das contas mostram a consciência que eles têm do que fizeram e do que o que fizeram é sujeito à condenação. do contrário, eles não teriam tanta preocupação com evitar julgamento. julgamento. E, pelo contrário, na verdade, esses julgamentos são essenciais, são indispensáveis para segurar a democracia no Brasil, pelo menos ainda por algum tempo. Do futuro mais distante, não dá para saber porque, como lembrou o filósofo trazido pelo Bob, o mundo está sofrendo modificações muito mais intensas do que as do clima. Mas, se ao clima dá a atenção justa, necessária, ao restante, não dá. As multidões de pobres e de miseráveis crescem geometricamente. a carência de trabalho já é imensa, de oportunidade de trabalho regular, legal, já é imensa e tende a ser cada vez mais até se tornar mortífera mesmo com o desenvolvimento dos robôs da nova tecnologia industrial somada à indiferença do patronato em relação à sorte ou azar dos seus trabalhadores, que, no fundo, são os que, na verdade, carregam esse planeta nas costas. O capital sozinho não faz nada. O trabalho sozinho faz. Foi assim que o mundo cresceu. Foi assim que a vida progrediu materialmente com o trabalho. então é esperar para ver o que esses projetos darão. Minha sugestão é simplesmente aguardar, mas a minha posição pessoal é aguardar com pessimismo, porque a composição atual do Congresso, da Câmara e do Senado, cuja soma resulta no Congresso, a composição é muito desanimadora, é muito desalentadora. Se a anterior parecia ser a pior a vida, eu acho que a atual mostra que aquela ainda não era pior. Então, sou obrigado a achar que a atual também não é ainda pior. Ulisses Guimarães era o que falava isso, não é? Vocês estão achando que esse Congresso não preste? espere o próximo para vocês verem. Agora, eu vi uma declaração também, de ministros de vários partidos, União, Brasil, etc., que dizem assim textualmente, nós apoiamos as medidas do governo na área da economia, fora daí não tem acordo. O presidente Lula, também, pelo que acompanhei, fez uma reunião com os líderes do partido, do Congresso, do governo no Congresso e teria mostrado uma insatisfação, embora meio de riros e tudo, com as coisas do jeito que estão acontecendo. E aí se volta a falar naquela história de que a coordenação do governo com o Congresso tem sido ineficiente. O que vocês acham disso? não há coordenação possível quando você tem 71 deputados em 513. Tem um monte de coisa que pode estar ineficiente e certamente está, mas não é isso. Isso é uma desculpa. Eu acho que o que a gente está tratando aqui remete de novo a esse raciocínio que eu achei tão brilhante, é um longo texto desse filósofo italiano, que ele diz assim, há um vácuo no mundo, as instituições, as chamadas Bretton Woods, Banco Mundial, FMI, tudo aquilo já não tem como dar conta do que é o mundo hoje, principalmente, antes de tudo, a ONU. Então, a disfarçatez com que as coisas são feitas no tapa, no próximo assunto que a gente for tratar, eu quero falar exatamente disso, tem um projeto simbólico do que nós estamos vivendo hoje, que é a chamada PEC da privatização das praias, projeto de lei que é muito mais do que a privatização de praias. Então, na hora que vocês quiserem, a gente entra por isso. Não, vamos, 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 vamos falar disso. Eu acho que é um símbolo nisso. Começa, começa pela bizarrice de ter Flávio Bolsonaro como relator do projeto que se tornou conhecido como privatização das praias e é muito mais do que isso. Iniciemos lembrando de uma investigação do Ministério Público no Rio de Janeiro que detectou dinheiro de rachadinha, ou seja, o crime de pecular saindo do gabinete do então deputado estadual, Flávio, e via, entre outros, o Queiroz, o faz-tudo dos Bolsonaro, chegando ao Adriano da Nóbrega, um assassino, e a construções ilegais na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O Intercept, entre outros meios, à época, publicou reportagem a respeito dessa investigação, Folha de São Paulo, Globo publicaram, e usando a seguinte expressão, expressão do Queiroz, referindo-se à investigação. Pica do tamanho de um cometa que estava vindo para cima deles. Flávio, o mesmo que senador, comprou uma mansão por 5 milhões, pelo menos, em Brasília, segundo ele, fruto de sua atuação como advogado. Onde, quando, como e para quem? Ou, quem sabe, aquela fantástica loja de chocolates que ele tinha num shopping no Rio de Janeiro, que deve dar lucros extraordinários. aí tem um capítulo nessa história, tem que ser contado. Manuela Alcântara, no site Metrópolis de Brasília, contou uma história. Na década de 70, a cantora Clara Nunes conseguiu, da Marinha, o usufruto de uma bela ilha, acho que Boa Viagem, situada na Baía de Angra dos Reis. Talvez o Jânio possa nos esclarecer se é exatamente isso o nome e tal, tal. Clara Nunes morreu, o marido, Paulo César Pinheiro, passou a ilha para duas senhoras. Uma morreu e a outra vendeu a ilha. A empresa Esporte 70 do jogador Richarlson da Seleção Brasileira comprou essa ilha em 2020. Em 2020, Flávio Bolsonaro e o pai passaram por essa ilha, visitaram por algum motivo e o Flávio se encantou com essa ilha. Representando o senador segundo o Metrópolis, em 2022, o advogado Willard, ou Willard, Thomas, ou Tomás, com uma liminar conseguiu tirar a ilha do Richarlson da Seleção Brasileira, alegando que a propriedade estava com o foro pagamento de aluguel para a Marinha atrasado desde 77, o que é um fato. Sucessivos proprietários não haviam registrado a ilha na Secretaria de Patrimônio da União. Segundo o documento obtido pelo Metrópolis, e ontem o jornalista Luiz Nassif, no seu GNGN, publicou um complemento, sem julgar o mérito, um juiz extinguiu o caso e tornou Flávio Bolsonaro depositário fiel da ilha. Com o projeto de lei que tem a intenção de tornar as áreas de marinha a beira-mar para privatização, Flávio Bolsonaro se prepara, palavras de Nassif, para dar a maior tacada de sua vida. Uma ilha para fazer um grande empreendimento, imagina-se. Esse é um capítulo da privatização sendo tramada no Congresso, mas é muito mais do que isso, Mário e Jane, é muito dinheiro rolando, é derrubar o obstáculo das chamadas áreas de marinha, aqueles 50 metros, para de norte a sul entregar tudo à beira-mar, à ferocidade imobiliária e jogadas obscuras desse tipo. Porque não é só a praia, a praia é o chamariz para depois dizer não, veja bem, vamos tirar a praia e passar o rodo, é isso. Quem vai construir na beira do mar? Dona Maria, Seu Manuel, quem vai construir na beira-mar condomínios? Os que estão destruindo Rio, Camboriú, Salvador, que nós vamos falar daqui a pouco. Além de ser lá no início, nas rachadinhas do Rio de Janeiro, um problema de falta de agilidade ou força do Ministério Público e falta de cadeia, agora é um problema não só nas prefeituras dos estados, é um problema grave do governo federal, que é um país que anuncia que vai gastar 3 trilhões e 700 bilhões para se reindustrializar com potência de hidrogênio verde, o que significa você atacar a beira do mar para o país inteiro, além do que nós já estamos assistindo? Consequência dessa ferocidade, as cidades vão ser ainda mais arrebentadas, e isso diz respeito não só à cidade, aos estados, diz respeito aos ministérios das cidades, do desenvolvimento urbano, da cultura, da saúde, e por aí vai. Vejo na Bahia, ouço nesses dias, que o prefeito já liberou há muito tempo o alvará para a construção do tal do buracão, o prédio do buracão. Tem um certo, uma certa silêncio em relação a esse tema, porque nós estamos na véspera de eleição, Mário, mas anotem, passada a eleição, vão liberar a zorra toda com toda a força, e acho que você sabe disso melhor do que todo mundo que você conhece como é que essa banda aí toca. E só há uma solução, ou a população acorda e sai da Fonte Nova, do Barradão e do Carnaval, porque quem vai pagar a conta é a população. É isso que está acontecendo, e não é só aí, não. O Rio Grande do Sul não basta como exemplo, o Rio Grande do Sul recebeu todos os avisos possíveis da natureza de que algo estava vindo. Salvador está recebendo a cada chuva, e estão atacando e continuam atacando. Sabe qual é o resultado? Acabou de sair um estudo, Índice de Dados Abertos para Cidades de 2023, mostra quais cidades têm ou não têm transparência e mostra com clareza suas informações. Salvador está em nono lugar na lista de transparência ou de falta de transparência, na rabeira de todas as grandes cidades do Brasil. 21 das 26 capitais possuem o pior nível de abertura de dados. Isso está acontecendo no país todo. Isso diz respeito também ao governo federal. Ou seja, esconde informações sobre o uso do solo, ordenamento territorial, administração, saúde, educação e tudo mais. É isso. Esses são os senhores da Casa Grande, gente, fazendo o que querem. É isso. A malandragem é o quê? Se no primeiro... Salvador, se no primeiro leilão daquelas 44 áreas você não consegue o preço, o que acontece na segunda, Mário? Cai 30%. Vai pela oferta, vai pela oferta que apareceu. É isso. Ou seja, os caras armaram o jogo e o escádio disso é o prefeito dizer que Salvador é a cidade da sustentabilidade. Salvador é a quinta cidade que mais esquentou no Brasil nos últimos anos. 0,84, quase um grau. Por que nós estamos falando disso? Por causa do Rio Grande do Sul, onde o governador vetou 480 pontos do Código Ambiental, três semanas antes do dilúvio liberou a construção de barragens em áreas de proteção permanente. É isso. Já tinha três anos secas, sete enchentes e ninguém viu. Em Salvador não estão enxergando o que vai acontecer. Eu estou falando de Salvador mas deve falar do Brasil inteiro. É isso aí. Ô, Jânio, isso tudo que o Bob falou é verdade é importantíssimo. Agora, eu pergunto para a gente intuitivo o seguinte, como é que isso... Nós vamos ter eleições municipais agora, né? Esse tipo de preocupação, esse tipo de tema, esse tipo de abordagem, como é que ela pode chegar à grande massa que elege os prefeitos e os vereadores que, aparentemente, pelo que eu sinto, posso estar errado e desejaria tentar estar errado. Esse assunto fica assim, interessa a nós, mais algumas pessoas, mais... Sim, mas quem vai votar? Quem é que elege o prefeito e o governador? Não é a elite, não é nem a classe média, é o povão, povão. E aí? Mas, Mário, eu quero atravessar isso, Jânio, para dizer o seguinte, o problema é o seguinte, quem vai politizar esse tema nas campanhas? Qual é o candidato da oposição, ou em Salvador, ou em São Paulo, que vai tratar disso se, do outro lado, você tem o quê? A grana das incorporadoras e das construtoras pagando campanhas, tanto de prefeitos como de vereadores. Esse é o problema. Então, não adianta... A mídia não vai se mover porque um é dono da construtora, o outro é dono da televisão, o outro é dono da rádio, o outro é dono do escambau, e o outro recebe os anúncios das construtoras, aquele negócio do fim de ano, aquele balanço que você paga uma fortuna. É por isso que ninguém vai... Ou a política vai fazer política debatendo o que está acontecendo nas cidades, que é uma barbaridade, que vai custar caríssimo ao Brasil isso que está acontecendo, ou não vai acontecer nada. Vão fazer de conta que não está acontecendo. Como aí? Os caras estão esperando passar a eleição para poder liberar a general de novo. E não é só isso em relação. É isso. Concordo com você. E aí, Jânio, o que você acha disso? Olha, primeiro eu quero cumprimentar o site do Luiz Nassif e ao próprio por essa reportagem que ele divulgou a respeito do compromisso, o comprometimento do Flávio Bolsonaro com esse imenso trambique. já o título, aliás, era esplêndido. Anunciava que o Flávio Bolsonaro está dando a sua tacada definitiva. E é realmente imensa essa tacada porque o Flávio Bolsonaro não está defendendo o seu interesse pessoal numa ilha ou num continente ou lá o que seja, por trás há uma imensidão de interesses. Isso. E interesses dotados de recursos para comprar muitos apoios. então não há dúvida de que será assim. Quando eu viajava a São Paulo, a chegada de avião a São Paulo sempre me aterrorizou, foi sempre não pelo voo, pelo contrário do voo, eu sempre gostei, eu gosto muito de voos. mas pela visão daquele câncer gigantesco, aquela medida enorme no planeta, aqueles espinhos correnos todos, uma coisa pavorosa como visão da cidade de São Paulo vista de cima. São Paulo teve e tem dinheiro, teve e tem inteligência para ser uma cidade deliciosa, com espaços de lazer, com recursos hídricos seguros para não precisar tomar água de uma lagoa, ultra poluída, ou aliás, duas, lagos, depósitos, represas, ultra comprometidas com, contaminadas com, as piores em propriedade, as pessoas morando umas em cima das outras, porque já muito poucos moram no plano. Isso é uma cidade mesmo? Isso é maneira de morar mesmo com aquele trânsito, com aquelas camadas de poluentes em cima da cidade, brigando com as nuvens e a poluição tomando também as nuvens. São três camadas de cores diferentes que pairam sobre São Paulo o tempo todo. São Paulo não vê mais uma estrela. Como é que isso aconteceu? Por quê? foi a vitória sempre do capital usado para a especulação imobiliária, para a especulação das áreas de terra, dos terrenos, dos espaços físicos. Eu não tenho nenhuma esperança de que seja possível chamar a atenção para o oposto, para a necessidade de uma posição oposta. Aqui no Rio, o Eduardo Paes, o prefeito Eduardo Paes, que tem uma visão interessante de cidade, já na sua passagem anterior pela prefeitura, deixou parques, áreas abertas, especialmente um parque na periferia da cidade, num dos bairros mais populosos do Rio, Madureira, um parque espetacular. é espetacular. Mudou toda aquela região em razão desse parque. Ele está providenciando mais uns três ou quatro parques desse tipo. isso é motivo de crítica na turma que explora anúncios de imobiliárias, explora terrenos, explora a especulação como seu objetivo final. Então, que esperança você pode ter? lá vai ele disputar uma eleição levando essa bandeira. Ele não é muito dado à propaganda da prefeitura, por exemplo, é raríssimo ele fazer alguma publicação paga. Mas vai para a campanha sem ter feito o que é usual. que é a exploração publicitária das realizações verdadeiras ou não, completadas ou não. Vai disputar uma eleição provavelmente difícil, porque o esporte é de união dos mais importantes segmentos políticos contra ele. Por causa desse tipo de concepção que ele tem de tornar a cidade outra vez agradável, como foi no passado, antes desses respigões, essas explorações todas que ocuparam a orla a ponto de tirar a paisagem montanhosa que circundava a cidade na parte em que não era circundada pelo mar. Era uma beleza o perfil de metade da cidade visto da outra metade. E dessa outra metade também era uma beleza porque era o mar que se via. como dizia o Sérgio Bernardes, aliás, pobres é que souberam escolher onde morar no Rio de Janeiro. Os portugueses e os brasileiros colonizados foram morar no plano, sem vista nenhuma, era um olhando para a cara do outro. Casas de beira de rua e os pobres morando nos morros com vistas maravilhosas das mais bonitas do litoral brasileiro e da parte montanhosa também. Enfim, é isso. Mário, o que o Jânio está falando de beleza e feiura. O Danilo tem no ponto uma foto da Avenida Juracima Galé Júnior. em Salvador antes e depois do PT. Bota, por favor, o antes que é essa aí, é isso aí, é o antes. E agora o depois, é isso aí. Saíram as árvores, saiu o verde e é isso, concreto, 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 é isso. Espera aí, repete, 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 repete. Bom, aí, antes, é isso, isso por toda a cidade, derrubaram todas as... E ainda, como a gente está falando nessa coisa da privatização e da barbárie, do brutalismo, como disse o Berardi, o Franco Berardi, só para lembrar, a maior, a mais poderosa cidade da América Latina vendeu a energia elétrica, deu no que deu. cada chuva para tudo, para tudo, todo mundo perde tudo. Agora está vendendo a água. E como a gente está na contramão do mundo, olha só, entre 2000 e 2015, 235 serviços de água e saneamento que atendiam mais de 100 milhões de pessoas foram desprivatizados porque não estavam funcionando, por causa do preço e por causa das más condições. isso se chama remunicipalização. O Ivan Finotti escreveu na Folha ontem. Em 2020, chegaram a 331 cidades, municípios que voltaram atrás na privatização. E agora, em 2024, 364, de acordo com Lavina Stanford, que é uma geógrafa política e pesquisadora do Transnational Institute. Para ingênuos e otários que acham que privatizar tudo significa serviço mais eficiente, está aí. Berlim e Paris, por exemplo, desprivatizaram. Paris, a prefeita Anne Hidalgo, não sei se você passou por lá, está acabando com o carro no centro principal da cidade. É metrô, ônibus, bicicleta e patinete. Anne Hidalgo, prefeita socialista, no segundo mandato, claro que tem uma gente que está furiosa, penalizando profundamente estacionamentos, SUVs, tudo isso. Todos os ônibus elétricos, ou seja, está pensando no mundo quente que tem que se descarbonizar. Agora, Bob, isso é ótimo. Agora, eu estava pensando aqui, eu não sei se é verdade, eu ouvi dizer que o governador do Paraná, Ratinho, está querendo privatizar a escola pública? Está querendo privatizar? Não. O governador autodenominado Rato, que por ser júnior é Ratinho, via assembleia, essa semana, aprovou, aprovou já a privatização de escolas públicas, 200 para começar, e o mesmo estão ensaiando fazer os governadores em São Paulo, Tarcísio de Freitas, o chefe do SS de RIT, e Zeman, aquele que estão comendo, os minérios estão comendo o entorno todo da cidade de Belo Horizonte, depois do estrago que já foi feito na Vale do Rio Doce, etc. Mas peraí, deixa eu entender, qual é a justificativa? Ah, não é que é? A gestão pública, porque a gestão pública é ineficiente, então você entrega para a gestão pública. Ou seja, precisa dizer o que é, Mário. Não. Para você dizer, com todas as letras, você tem que ter prova. Como a gente não tem prova, a gente está só dizendo, tem um negócio meio estranho aí, meio esquisito. Mas é o caso de se perguntar, esses senhores não têm mais nada para vender, não? E o que pensariam, por exemplo, suas genitoras a respeito da venda de escola pública? Não tem mais nada para vender? E não é pouco ainda, não, hein? Tem uma última ainda, não sei como é que a gente está de tempo, que também é bastante importante. O Brasil tem 51 milhões de brasileiros que usam planos de saúde. E essa é outra bomba estourando, vai cair no colo e vai ser tema de campanha daqui a pouco e não estou vendo a ação. E planos de saúde e Arthur Lira estão conversando sobre um projeto. Eu pergunto a vocês, queridos amigos, o que pode nascer de um projeto que junta Arthur Lira e planos de saúde? Por favor, me expliquem. Luzes, por favor. Ô, Jânio, primeiro, primeiro, eu queria ouvir essa coisa, rapaz, eu estou aqui, eu tomei um susto. é privatizar a escola pública do governo. Privatizou a gestão das escolas públicas, é isso, privatizar a gestão das escolas públicas e abrir o caminho para a privatização da educação pública. Claro, mas é, mas é, você vai contratar uma empresa, você vai pagar no pressuposto que lá é mais eficiente. Certamente, certamente de alguém que o governador e a Assembleia não conhecem, eles vão fazer uma licitação, claro, um dia inteiro de saúde. E aí, rapaz, está demais, viu? Vocês não querem que eu volte, vá? Ô, Jânio. É uma delícia de país, então, de repente, ah, bom, agora a PM vai ter câmeras no Facebook e tal, então, o bravo governador Tarcísico, que gosta muito de dizer que era militar, já foi militar um dia, decido comprar câmeras que não façam o registro permanente sem interrupções das passagens do lugar, enfim, das atividades do policial. então, ele encomenda 12 mil câmeras, o governo de São Paulo está comprando 12 mil câmeras, defesa da segurança pública e tal, mas são câmeras que o policial precisa ligar. Eu pergunto por quê? Qual é a razão pela qual um governador pode preferir câmeras que precisam da ligação de um policial quando ele queira fazê-la e não as que registram permanentemente a atividade dele ou o que se passa à frente dele durante o seu serviço pela segurança da cidade? existe, existiria, é possível existir alguma razão que não seja o favorecimento dos criminosos policiais para não registrarem os seus atos criminosos como este já citado aqui de um policial sufocando ontem um pobre pipoqueiro pelo fato só de que queria preservar a sua carrocinha em vez de vê-la levada para um depósito de onde talvez nunca mais saísse ou talvez saísse para interessados num roubo como é comum acontecer nos depósitos públicos do Brasil qual é o interesse que um o motivo a inspiração que um governador pode ter para querer que as câmeras policiais só funcionem só registrem aquilo que o policial quer então liga a câmera e volta a desligá-la pode ser uma boa intenção eu acho que não não há menor hipótese mas acontece o seguinte você sabe que boa parte da população que vive inclusive na violência aprova quase tudo eu me lembro inclusive na eleição passada para governador da Bahia a CM Neto defendeu claramente não não vou usar a câmera não do governo da Bahia comprou agora já está colocando para funcionar ele disse claramente não vou não não vai ter sim aí eu pergunto do ponto de vista eleitoral porque ele tem primeiro tem uma parte da polícia gosta segundo porque uma grande parte da população que vive na violência aceita qualquer coisa que seja para acabar com a violência não é à toa que a gente assistiu já falei isso algumas vezes a ascensão de um jovem presidente da república de El Salvador que é aprovado assim amplamente permitiu ele mudar a constituição mudar tudo o Supremo Tribunal Federal diminuir o número de deputados de Estado de tudo ser reeleito embora a constituição não permitisse porque ele construiu o maior presídio do mundo e ele prende todo mundo lá e a população pobre que é a população que elege mesmo não, agora eu estou fora da violência isso é eu não sei não eu não acredito muito que o interesse nos casos que você citou Bahia São Paulo eu citei etc seja que o interesse eleitoral seja a razão mais profunda razão verdadeira decisiva para esse tipo de de escolha que um governador pode fazer não não compro não ou então compra mas sujeita condicionada a ligação pelo policial quando ele quiser fazê-la é a índole pessoal desse elitismo vagabundo do Brasil que leva a uma indiferença total com a vida com o destino da segurança do povo que eles têm a obrigação de proteger sim sim como poucos estão somando para a preservação dos espaços públicos né das praias dos das áreas ainda disponíveis dos hospitais né do serviço de saúde pública que o SUS batalha desesperadamente para manter de pé esse a meu bem é um motivo fundamental dessas decisões estúpidas sim tem muita diga muito muita muita lógica eu acho que a gente vai de novo nesse vácuo que o filósofo percebe que as classificações que a gente conhece para poder debater antropológicas políticas etc nazismos já não cabem o governador aposta na barbárie por quê? porque a hora é a hora da barbárie saiu uma matéria na revista Piauí sobre o SS de Ritch que é assustadora ele participou de pelo menos esteve presente em ao menos pelo menos no mínimo 10 execuções quando não 16 e o cara é nomeado o chefe da segurança pública então muito claramente o governador está sinalizando com quem ele quer jogar e para quem ele quer jogar e qual é o jogo dele ele escolhe esse camarada porque é quem se identifica com quem ele se identifica isso só uma pessoa que se identifica com esse de Ritch com esse matador confesso e impune só quem se identifica com ele seria capaz de nomeá-lo e é não por acaso exatamente a mesma pessoa que não quer câmeras que registrem o que se passa no entorno do policial militar perfeito é que ele registre ligue a câmera disponha de uma câmara que ele ligue quando quiser ou seja quando ele convier e não é por acaso não é por acaso mais um militar do exército já tido como sucessor do anterior capitão o mesmo jogo a mesma busca da barbárie é isso é nisso além de tudo além de tudo ele derrite SS SS mas voltamos para o nazismo não está estou falando de secretário de segurança isso é você eu sei é mas já não está perfeito é isso agora essa coisa que você falou aí pena que está acabando nosso tempo ainda dá plano de saúde não eu vi inclusive eu li não que Arthur Lira chamou o pessoal para fazer uma culpa porque eles estavam os planos de saúde em relação a pessoas físicas simplesmente chegava não quero mais vai embora e aconteceu um caso que teve uma senhora de mais de 100 anos que pagava não sei quanto tempo aí pronto aí ele chegou está fazendo um acordo para proteger isso agora todos nós sabemos que não só Arthur Lira mas o lobby dos planos de saúde é fantasticamente grande no Congresso Nacional a Agência Nacional de Saúde não gere a relação do cidadão com os planos nada nada gere a relação dos planos de saúde com o poder ponto pois é pois é pois é pois é eles dizem que perderam dinheiro estão perdendo dinheiro que nada tiveram lucro de 3 bilhões de reais no último trimestre isso é um negócio de maluco rapaz e a gente fica vendo tudo de fato tem prejuízo mas é a mesma coisa de sempre quando tem prejuízo chama o Estado o governador liberal do Rio Grande do Sul fez o que? faliu ele quer um plano Marshall entendeu? arrebentou todos os liberais faliam chamam o Estado o plano de saúde tem lucro beleza não tem lucro passa para o cliente para o paciente se lixe é isso e não esqueçamos como é que se lixe você não quer que eu volte não esqueçamos que essa enchente que essa inundação oferece uma perspectiva eleitoral para o governador do Rio Grande do Sul não à toa ele está sempre de culete de militante dos socorros sempre se fazendo fotografar porque ele vai começar a recuperação e depois parar uma campanha em cima desse trabalho de recuperação porque terá é óbvio é um trabalho que qualquer governador ali porque terá terá o peneplácio do Jânio dos editoriais das mídias que não vão lá dizer que não vão dizer meu amigo você vetou 480 pontos no código ambiental você teve sete enchentes no ano passado a cidade teve zero centavo do prefeito Sebastião Melo para poder proteger o básico ali no Rio Guaíba é isso fica todo mundo buscando equivalências são os culpados dizendo que na hora de buscar os culpados é isso mas Lula inclusive está lá no Rio Grande do Sul hoje mas olha infelizmente acabou o nosso tempo eu estava me lembrando aqui de um programa Vivo Gordo em que Jô Soares fazia um daqueles exilados em Paris aí que ele recebia uma notícia Madá dava a notícia mas aqui está acontecendo você não quer que eu volte Madá então aqui quando eu ouço essa conversa aqui vocês não querem que eu volte eu acho que eu vou ficar por aí mas tem outra tem outra ainda do mesmo Jô Soares que é o seguinte tira o tubo aí tirava o tubo quando eu ouvia as notícias falavam bota o tubo de novo bota o tubo de novo as coisas aqui estão pretas a música de Chico também Jânio um abração para você até domingo com esse belíssimo aniversário na próxima quinta de novo estaremos aqui menos frio morreu para não me apoquentar saúde energia essa lucidez fantástica que você tem o privilégio que Bob eu e quem nos vê nos escutam temos toda semana de conviver com você é um privilégio impagável é preciso que você entenda é isso um beijo para você meu amigo domingo estarei telefonando tchau bora também Jânio muito obrigado muito obrigado muito obrigado Mário bom bom tângia para você bom Marrocos para você e Jânio já estou preparando smoking tchau pessoal um abraço que bom conversar com vocês tchau pessoal vamos agora intervalo comercial até a próxima tchau